E olha pessoal, hoje um crime que chocou o país completa seis meses. Foi aquela tentativa de assassinato de uma comerciante e do cunhado dela em Buritama, tá lembrado? Os dois foram atacados por um homem que avançou sobre eles com uma caminhonete. O cunhado conseguiu escapar, mas a comerciante foi prensada contra a parede. Depois de tanto tempo, ela ainda se recupera e tenta levar uma vida normal. E o autor do crime continua foragido. A reabilitação física tem feito Eliane Negrelli, de 44 anos, dar os primeiros passos rumo a uma nova história. Mas na memória, a comerciante ainda tenta esquecer o momento de terror que viveu naquele sábado, dia 25 de agosto de 2018. Em Buritama, cidade do noroeste paulista, ela foi prensada contra a parede do próprio estabelecimento e por pouco não morreu. Eu quebrei a bacia em cinco lugares, a pelve em dois lugares. A minha coxa dilacerou, né? Perdi músculo, perdi gordura, perdi pele. Aí tive que fazer enxerto. Demorou para fechar, mas agora essa semana acabou de fechar. Ficou feia, ficou dilacerada, mas como o médico diz, o importante é você estar andando. Porque eles olham para mim, a equipe fala quem te viu e quem te vê. O caso, que começou com uma discussão entre clientes, foi registrado pelas câmeras de segurança da lanchonete. Esse homem que aparece nas imagens tenta separar a briga entre a mulher dele e uma outra cliente. O grupo vai para o lado de fora. Quando o homem resolve voltar para a lanchonete, percebe que a porta está trancada. Pouco tempo depois, acompanhado da esposa, ele volta ao local com uma caminhonete emprestada. Ele acelera e quebra o vidro. É neste momento que Eliane corre para a calçada e é prensada. Em seguida, o homem foge em alta velocidade. Eu lembro de tudo. Eu só apaguei na hora que eu escutei meus ossos quebrando. Eu dei uma apagadinha, mas logo em seguida meu filho estava chorando em cima de mim. E aí eu abri os olhos, eu só fechei a hora que eu entrei na ambulância. Conversei o tempo inteiro com os médicos. E só a hora que foram me transferir para a UTI, que aí eu pedi para eles me apagarem, porque eu não aguentava mais de dor. Ela e a família tinham se mudado há poucos meses para a cidade. Mas Eliane e o marido nunca imaginaram que a vida deles seria marcada por uma tragédia. Isaac Alexandre Gaspar Pinto, de 43 anos, que estava dirigindo a caminhonete e tentou matar Eliane, e o cunhado dela teve a prisão preventiva decretada em novembro do ano passado. Mas até agora segue foragido da justiça. O mandato de prisão está aqui, foi expedido. Estamos aí aguardando o seu cumprimento, que poderá ocorrer em qualquer momento. Enquanto isso, o processo está em curso, porque já houve a denúncia, houve o recebimento da denúncia pela justiça. Então, iniciou-se o processo efetivamente e está em fase de instrução no fórum local. O delegado que acompanhou o caso desde o início disse que as informações obtidas durante a investigação são ricas em detalhes. E sem dúvida alguma, Isaac tentou matar os dois propositalmente. Tanto que ele vai responder criminalmente duas vezes por tentativa de homicídio doloso quando há intenção de matar. Não há dúvida. O que eu disse, o vídeo do sistema de câmera de monitoramento do local, fez um filme dessa história, corroborado pelas testemunhas, pelas vítimas. Então, ficou muito bem instruído, muito bem claro e não há dúvida alguma do que realmente aconteceu. De forma dolosa, muito mal intencionada, tentou contra a vida de duas pessoas. O processo agora está sob o comando da promotoria de Buritama. Porém, o caso segue lento, sem muita evolução. É que a primeira promotoria criminal da cidade está sem o promotor titular, funcionando apenas em sistema de rodízio. Mas, mesmo com o processo praticamente parado, Sérgio, o marido de Eliane, que é peça fundamental da recuperação da esposa, luta todos os dias para que a justiça seja feita o mais rápido possível. Se Deus quiser, a justiça vai pegar ele e ele vai pagar, e pagar bem pago. Foi difícil demais. O que a gente passou, o que a gente sofreu, Agora nós está com ela aqui, graças a Deus, viva. Ela fala de estética e tudo mais, mas eu não me importo com isso. Eu quero ela. Ela está com a gente. Entendeu? Do mesmo jeito ou mais? Sempre amei. Acredito que ficar junto agora é o mais importante. Ela é uma guerreira, né, gente? Vamos falar a verdade. Depois de tudo que ela passou, está aí com muita força para continuar seguindo em frente, e isso que é importante. Qualquer pistas aí, qualquer informação sobre o paradeiro do autor desse crime, é importante avisar a polícia, seja pelo 190, que é o da Polícia Militar, ou 81, da Polícia Civil, que é o disco de denúncia, melhor dizendo. Viu, gente? Toda participação, toda informação é fundamental. Então...